Transmitida para as demais regionais. E o João, ele trabalha com software livre desde 1997 e com a linguagem Python desde 2001. Ele é uma pessoa atuante na comunidade brasileira Python e um dos desenvolvedores do GIMP. Em 2009 e 2010, atuou como professor assistente na FATEC americana, onde utiliza o Python em várias disciplinas. Atualmente, integra a diretoria da Associação Python Brasil e trabalha com consultorias de TI focadas na linguagem. O João está aqui para mostrar para vocês como é o trabalho da comunidade Python no desenvolvimento. João, seja bem-vindo. Então, boa tarde, pessoal. Só vou começar um pouquinho da linguagem, tá? Eu vou apresentar, a ideia hoje é apresentar um pouquinho do básico da linguagem. E aí, dependendo da disposição da matéria, eu vou perguntar para quem estiver assistindo de fora também. Fique à vontade de perguntar, manda a pergunta, não sei se o recurso tem para chegar a pergunta aqui, mas vou precisar para a gente avançar nas partes mais avançadas depois do trabalho. Então, como a Helena falou, eu trabalho com a linguagem desde 2001. E o que acontece? Eu cheguei a essa linguagem, pode ir por acaso. Eu estava a trabalhar com o computador, conseguia desenvolver sistemas web, usavam os que eu peguei na época, para programar outra coisa, que não fosse web, usava a linguagem C. Você sentia muita falta de que, quem é um pouco mais antigo, vai lembrar, né? Na década de 2008, você comprava o computador, não tinha com o Basic instalado. Você ligava o computador, não tinha nenhum programa pronto para rodar. Você tinha que ligar a ordem do computador. Então, você, qualquer programa que você fizesse rodando, você tinha que inscrever o programa ou colocar o programa no memória da máquina. Depois, passou a ser mais comum você ter um programa pronto, você só mandava carregar o programa para executar. Como a gente passou para os ambientes gráficos com Windows, depois eu passei para o X-Zone, para o Linux, sabe? O que aconteceu? Esse controle que você tinha sobre o computador, de repente, você tinha um programa pronto para fazer alguma coisa, ou você conseguia fazer um programinha na tela do DOS, ainda com o Basic, que não me juntou, mas você fazia um programa que tinha uma janela, que você conseguia apertar os motores e fazer o computador responder para você, ou deixar a tela toda do computador apagar, deixar preta, e você poder desenhar o que você quisesse, e não tinha mais. Você queria trocar um som no computador? Se você pegar o ambiente que a gente tinha no Windows, ainda tem hoje. Se você souber o que você tem que ter que usar, você não tem esse controle no computador. O pessoal entra na faculdade, faz o curso de desenvolvimento, as faculdades, então, uma tendência é dar mais um foco às linguagens que estão estabelecidos no mercado, como hoje a gente tem o Java, o C-Chave, a gente do Internet, já é um círculo alto, a minha encante aí, e eu já vi muita gente, quase, formando ou formando, recém-formando, até a gente já no mercado, que é capaz de pegar uma especificação de sistemas, pegar um esqueleto de projeto, ou uma ideia que gera um esqueleto de um projeto, e começar a qualificar a melhor aplicação para o web, que vai responder o cliente, o sistema do servidor, mas pegar e fazer um programa aqui, apaga a tela, então, o controle bíblico no computador não faz. Não tem controle no computador, você consegue preencher o formulário, depois que a IDF deixou o esqueleto dele, porque esses sistemas também são bem complexos, eles te geram um monte de formulários. Então, a linguagem Python, ela começou em 1991, esses slides aqui, deixa eu falar já, são mais um esqueletinho, mais um guia, então, vai ter slides na sua frente, falando, ó, comecei em 1991, aí eu vou, tá? Essa parte muito paradinha, que eu vou deixar para o Paulo já já. E uma das ideias do criador da linguagem, que foi uma pessoa que finalizou e criou, era justamente, não se deixar perder isso, deixar as pessoas poderem usar o computador como ferramenta, sem depender de ter um programa pronto. Legal, quero fazer alguma coisa, não tenho um programa pronto para isso. Como é que faço? Eu, por exemplo, hoje, vocês vão ver até a minha palestra, eu quando estou trabalhando no computador, eu tenho um prompt de Python aberto, que eu uso para dar a calculadora, uso para trabalhar com string, uso para buscar coisas aqui no texto, uso basicamente como shell, com unix, tudo dentro da linguagem Python. Ok? Então, vamos lá, um passo de estamento, né? Então, primeira coisa, um de paradigma. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Python é o orientador objeto? Ele é o orientador objeto, 100% orientador objeto. Se for ver, é mais que Java. Por quê? Porque os próprios números do Python, os números inteiros, os conflituantes, são objetos. Os métodos de classes do Python são objetos. A classe tem um atributo, que é um método, esse método em cima é um objeto também. Eu acho que agora eu uso o livezinho esqueleto, né? Então, a linguagem também é estruturada. Fala, poxa, mas você está dizendo aí que uma linguagem legal para um principiante, a pessoa que não fez uma faculdade de computação, poderia chegar aí na ordem do computador e orientar seu objeto que eu conheço, a pessoa que vai fazer um menu longe tem que criar uma classe, criar um método start, tem que colocar no seu termo, tem que ter um menu de uma maneira. Em parte ou não, apesar disso tudo orientado ao objeto, você usa a orientação do objeto quando ela faz sentido. Então, o que é a linguagem juvenil são objetos para você trabalhar. Mas o seu programa não precisa criar uma classe dele, não precisa criar objetos específicos de uma classe, você usa o Javitron. Então, você pode fazer o programa só com funções estruturadas, como você faz em C, Pascal, ou alguém vem do Shell Script e fala, puxa, eu não queria deixar isso aqui em Shell Script, queria colocar uma linguagem que tem uma formatação mais uniforme, que eu consigo dar saída do nome para o material de dados. Você pode até fazer o script sem nem funções. Coloca uma linha embaixo da outra, como se fosse o script Shell, também funciona. Entrou estruturada, orientado a objetos, se você procurar outros paradigmas de programação. Vou pegar lá, a linguagem funcional, o que é? São algumas linguagens que o pessoal da computação teórica gosta bastante, são linguagens que você evita ao máximo usar variáveis, você não tem estados dentro das funções, você passa tudo de uma função para outra, todos os dados estão sendo chamados a funções. O pai não tem suporte a isso. O legal é que ele tem suporte a isso, então você pega uma linguagem como o Lisp. A linguagem Lisp é funcional, você precisa de uma funcionalidade desse paradigma aqui, você tem que fazer esse programa todo pensando nela. Você quer fazer um ordenário em uma decente numérica, você tem que fazer um algoritmo funcional para isso. Em Python, você pode combinar à vontade características do funcional com características de orientação do objeto. Então você pode ter um sistema grande contado com classes, pacotes, tudo por ti, que fala, mas nesse algoritmo que é melhor que se usava a linguagem funcional. Ótimo. Então vamos ver. Tipagem dinâmica. Isso aqui, talvez seja uma diferença para quem não está acostumado. Só para eu ter uma ideia aqui, então, o pessoal de fora não tem o que falar, mas, quem está aqui na plateia? Tem alguém que trabalha com PHP ou Visual Basic? Tá. A maior parte de vocês é se já, ou se já. Tá legal. Então a tipagem dinâmica é uma coisa que é comum entre Python, JavaScript, PHP, Perl, Web, agora o Groove, que funciona na máquina Java, e em contraste com o que a gente tem em C, Java, C++, que você, quando vai usar uma variável, você tem que levar antes o programa, olha, vai ter uma variável que vai ter o nome A, e dentro dela vai ter um inteiro, ou vai ter um objeto do tipo ativo. em linguagens dinâmicas, o que acontece é o seguinte, você cria um objeto, é linguagens dinâmicas que tem uma orientação a objeto, esse objeto ele sabe o que ele pode fazer, você fala, olha, esse objeto, eu vou poder referenciar ele pelo nome A. Então eu declaro, eu faço uma conta, 2 mais 2, uma expressão, o resultado da conta é 4. Eu procuro a sintaxe A igual a 2 mais 2, o que acontece? ele executa 2 mais 2, cria um objeto inteiro do tipo 4, e associa o nome A com o número 4. É diferente de você declarar uma variável A que vai ter o nome. Na linha de baixo, se eu chegar e fazer, e colocar lá, A igual a open, e passo o nome de arquivo, você tem nome dos seus primeiros arquivos, a função open, ela lhe volta a um objeto do tipo arquivo aberto. O objeto anterior, pf a referência, esquece do quadro, e a hora que eu usar o nome A, eu vou fazer uma referência agora a um arquivo que eu estou aberto. Eu vou fazer um exemplo prático muito bom. Tipagem forte, tipagem dinâmica e em forte, a queima é de contraste no Python com outras amalvadas de imagens dinâmicas. O PHP já descrito em particular. Em PHP, se você vai ter um string que contém o número 4, abre aspas, 4, fecha aspas, e soma com o número inteiro 4, eu não sei o que ele faz. Quem programa PHP vai me dizer, mas ele pode fazer uma de duas coisas, ele pode me dar o número 8, ou pode me dar o string 44. E justamente por causa dessa ambiguidade, o pessoal que desenvolve o Python evita isso ao máximo. não tem a tipagem fraca. Os objetos não mudam num tipo automaticamente. Se você tentar somar um string 4 com o número 4, ele te dá um erro. Aí o PHP levei, o PHP para concatenar string é diferente. Mas no JavaScript você não sabe, por um caso. então isso parece na verdade isso aqui é uma das fontes de erro das invaginâmicas. Os maiores problemas de invaginâmicas que você vai programar é que você crie um erro desse tipo e ele é muito difícil de divulgar. Depende de uma coisa que você está fazendo uma subidação e funciona. 4 menos 2 dá 2. Aí você vai fazer uma soma 4 mais 2 dá 42. Isso aqui é string. Aconteceu comigo no JavaScript um browser dá uma coisa e o outro browser dá uma outra. Vai e não te dá um type error. Não pode. Outra coisa é que muitas vezes as pessoas veem que é uma linguagem interpretada e falam ah, então, puxa, é muito mais lento e é outra coisa. A linguagem é brinquedo. Não é igual Java, não é igual C-Chap. Exatamente igual Java, exatamente igual C-Chap nesse aspecto. Aqui o texto do código de fonte quando é carregado na memória ele é compilado para o bytecode que é uma máquina virtual e a máquina virtual vai executar um bytecode como acontece no ambiente do .NET e como acontece no ambiente do .NET. A diferença é que no Python a gente não dá ênfase para a distribuição do bytecode compilado. A gente vai dar uma cultura do desenvolvimento Python é uma cultura de quando você vai pelo deploy da aplicação você entrega o código de fonte. o que acontece aí se você não se amarra na linguagem é que o bytecode compatível de uma versão para a outra. Eu posso fazer um programa no Python 2.7 se eu não usar nenhuma funcionalidade específica do Python 2.7 ele vai funcionar no Python 2.4 2.5 2.6 e 2.7 qualquer versão qualquer submissão sem entregar o código de fonte. A cultura Java vai ter o costume de deploy, por exemplo se pega o bytecode compilado. Para isso o funcionário Java o que acontece? A gente tem que amarrar o bytecode e o bytecode não pode evoluir de uma versão para outra. No Python a gente tem evoluções na máquina virtual de uma versão para outra. A grossalha é a mesma que o Java está com o C-Chap? Não. Mas não é porque é interpretável é porque é dinâmica. Foi aquilo que eu falei do Criado 91 com o Bíblio Anócio agora acho que de 26 de novembro completou 20 anos lançamento da missão e a missão pública do Pai. Caiu o som? Acho que sim Alô? Alô? Dá para ouvir aí? Eu não sei se é a filha aqui Alô, Márcio? Alô? É Eu pedi para você esperar um pouquinho Ah, bom Eu estou até baixinho eu tenho que ficar assim eu quero o som Acho que ele vai ficar rápido Ah, legal eu preciso só ver o próximo live Então a gente ia falar logo sobre isso Bom, agora eu quero o som Então a linguagem completou 20 anos da primeira release público Na verdade foi a versão 1.0 que saiu 26 de fevereiro de 1901 E agora no dia 26 de fevereiro de 2011 a gente liberou 20 anos depois a versão 3.2 da linguagem Então não é uma numeração que vai avançando aloporadamente ela vai avançando aos poucos à medida que você tem um conjunto de funcionalidades legais para avançar uma nova versão para ele lançar Esse processo de desenvolvimento foi o objeto mesmo de uma outra palestra que eu vi umas 3 semanas atrás com o senhor Bom Ela é uma linguagem musical da forma Não é pela mesma ideia do Java Qualquer ideia do Java é a mesma que eu já falei Você faz o programar dessa máquina que não ocorre o fonte Compila o bytecode O bytecode vai rodar com a ONG de uma JVM O Python vai funcionar assim também Se eu pegar a versão 2.6.5 no bytecode e gerar aqui Onde tinha o Python 2.6.5 esse bytecode não abre Mas a ideia da gente é que eu pego o meu arquivo fonte e o ONG de uma Python trova Funciona também com o bytecode E o único sistema do arquivo do Python O arquivo do Python está disponível em muitas plataformas mais plataformas que a JVM oficial da Oracle JVM oficial da Oracle por exemplo você não vai encontrar rodando hoje para uma Apple com um sistema com o IPC Você não vai encontrar rodando um sistema FreeBSD 64-20 Por quê? Porque apesar do licenciamento da JVK ser oficialmente livre mas é complicado você baixar isso A WebHat ela ficou acho que ela gastou dois anos de dinheiro em cima para conseguir pegar os códigos ponte com licença livre que a Samsung foi feita e de fato compilar e colocar o JVM rodando São três ou quatro engenheiros trabalhando no Funtime por dois anos fizeram a versão ICDT da JVM para conseguir colocar o licenciamento livre nos JVMs da WebHat então o mercado o mercado o Java principalmente ele não foi o foco dessa palestra mas muito do alcance que o Java e o C-Chap tem porque justamente tem corporações grandes atrás que tem muita coisa de marketing esse cara a comunidade Python era desenvolvida uma fundação de software livre não dá para a Associação Python Brasil colocar um outdoor na vida do Paulista falando areia do Python agora eu folhei uma revista de TI com bastante coisa de Java com uma chiquinha do Java você pega um celular para ver qualquer programinha Java tem uma chiquinha de café então quando você tem uma parte que é filiada pela parte de marketing não pela parte técnica aparece isso esse negócio ele é multi-plataforma é multi-plataforma Java também a parte não chega em mais lugares outra coisa característica da linguagem é o tal de um conciso o criador Guido Van Ross ele evitou ao máximo colocar coisas redundantes no código você e o que significa isso se eu preciso fazer um hello world o programa hello world em pá e não tem uma nem é é o que acontece para criar blocos vai de novo é vou pegar uma calma alô isso agora deixa eu prender por fora do bolso alô tá então o código em particular o que acontece então a estrutura de definição de blocos o que está dentro de uma classe o que está dentro de uma função o que está dentro de um loop que dá a maior diferença das linguagens derivadas do c você usa chaves para marcar um bloco por exemplo a definição de bloco na linguagem é simplesmente a orientação do código você põe o código mais pra frente vai dentro do bloco de cima vou começar com uma função legal então é def nome da função dois pontos o código vai dentro da função alguém entra pra frente acabou a minha função eu volto a escrever o programa na coluna zero vamos passar exemplos daqui a pouco não tem uma marca a palavra chave ent não tem um fecha chave isso parece pouca coisa mas a hora que você olha seu volume de linhas de código isso dá 20% das linhas a hora que você olha quanta linha cabe no seu editor de código na tela cabe 20% a mais em uma estrofulação você não tem só um fecha chave ou uma palavra and então está a diferença na hora que você está programando tá é a parte legível acho que tem um exemplozinho aqui a orientação é parte da estrutura tá aqui então o exemplozinho que é uma funçãozinha em parte isso aqui é uma função que calcula o fatorial então percebam todo o comando o que vai iniciar um bloco ele tem dois pontos no final porque há dois pontos eles tentaram tirar mas ele ficava mais fácil a gente está mais acostumado a andar com dois pontos do que sem dois pontos agora o if não tem parênteses parênteses de c o pessoal foi lá não mas por que ele precisa de parênteses por que c você precisa separar uma expressão da outra um parênteses eu quero separar porque eu tenho outra linha para ficar mais legível eu quero olhar se aqui é a condição que está na linha de baixo o que vai acontecer se você for coisa dele mesma coisa no litrano então ao contrário da nova parte das linguagens que estão no início hoje em dia vão pegar aí o java o cchat o cc o c++ o próprio php o javascript todas essas linguagens que eu mencionei agora elas derivam da cidade do c então em particular você tem as chaves você tem parênteses em nome do if e o comando for é exatamente o mesmo do for da linguagem c que qualquer um que pare para pensar vai perceber claramente que o for da linguagem c é um for que foi ligado para você poder escrever na linguagem de mais alto nível um for em decente praticamente o for em decente dá controle absoluto do que está com os mostradores da máquina deixa eu olhar quero essa variável essa variável esse incrementável com esse valor nessa expressão aqui quando a gente está fazendo um programa mais alto nível eu quero percorrer por exemplo uma lista de notas eu quero percorrer um dicionário eu quero percorrer uma sequência de anos eu estou percorrendo uma sequência de objetos então eu comando for da linguagem parta eu não quero automaticamente uma sequência numérica eu quero uma sequência de objetos se eu quero fazer uma sequência numérica eu quero uma variável i que vai de 1 até 5 tá bom então tem uma funçãozinha que retorna uma sequência de números de 1 até 5 eu uso isso no fórum tá eu vou depois vou passar a demonstração na linguagem e não tem um slide para esse pessoal mais criativo eu mostro o fórum baterias inclusas essa é a outra propaganda do pai ele tem uma extensa biblioteca padrão que já vem com a linguagem você instala o pai quando o pai está no glory tá ele vem com a linguagem que permite por exemplo você fazer o passe de xml fazer o passe de json permite você fazer invocações com seguros remotos é bom eu tenho algumas coisas aqui tá tem acesso aqui aos textos tá aqui é uma coisa que faz muita diferença acho que está no próximo slide tá é o que acontece eu não sei como é ser chave eu sei que em java quando você pega um exemplo lá como é que eu leio um arquivo texto um arquivo lá hello quando o txtc diz eu quero ler o conteúdo do arquivo e imprimir na tela tá é quem sabe já não consegue imaginar algumas linhas enquanto um buffer reader alguma coisa assim tá como é que eu leio o conteúdo de um arquivo e imprimir na tela em pai aqui eu não tenho o conteúdo do arquivo eu quero saber o tamanho do arquivo tá então open arquivo .txtc e traz o objeto aqui no aberto .wint sem passar nenhum parâmetro de quantos bytes você quer ler e ler o arquivo inteiro lendo e calcula o comprimento do arquivo essa aqui é uma expressão que lê o arquivo todo tá e não falta o que fazer eu ligo o comprimento inteiro tá é claro que é a forma mais eficiente de ler o comprimento do arquivo se eu quiser fazer remetir isso eu uso uma chamada um stat do parecido tá aqui são coisas que são partes da linguagem tá isso tem objetos que estão na linguagem desde o começo eles são 1.0 que são listas de objetos dicionários que são em outras linguagens chamados por hashes que são o que deixa você fazer um mapeamento de um nome para outro objeto onde eu posso fazer por exemplo uma estrutura de dados quem já conhece o padrão de JSON que eu vou transmitir aqui com a instituição XML se você pode colocar uma estrutura de dados arbitrária só com essas duas coisas com listas e hash que você coloca uma dentro da outra você consegue por exemplo fazer uma lista de pessoas onde cada pessoa é um dicionário que tem uma chave nome uma chave renascimento uma chave carros uma chave carros e tem uma lista dos automóveis que a pessoa tem onde cada um diz a lista é um objeto carro eu posso fazer isso relacionamente e quanto profundo a qual comunidade você quiser uma coisa que é muito forte na linguagem é a facilidade para manipulação de strings isso aqui deixa muito forte na parte de script só que essa facilidade para manipulação de strings também está presente quando você vai fazer um sistema mais complexo então como eu não preciso ficar como em C alocando a memória para string e as strings tem dezenas de métodos eu posso então simplesmente recortar string onde tiver um espaço em branco agora pega cada parte da string e deixa em músculos eu vejo que eu vou usar os exemplos de ordem também suporte ao record e em codificações isso aqui não é um problema mas se você pegar rug e pegar T é um problema seríssimo run B e PHP por exemplo são linguagens que não sabem da codificação do record tanto o Python 2 quanto o Python 3 o programador tem que saber qual a codificação do texto que ele está trabalhando o que é texto desde o texto ASCII sem acento da década de 80 ou os sistemas comuns você não tem mais um texto universal você tem que saber ah legal estou usando uma acentuação então estou usando a codificação qual CP1252 que é padrão do índice até o chiqueteu até o 7,8 vezes ou que eu uso o TF8 porque o universal eu consigo mostrar a característica das linguagens o Python você põe esses príncipes no código legal eu estou vendo esse aqui o texto ele está em o TF8 eu vou gerar esse código o HTML ele vai estar em ISO 88591 tá linguagem muito alto nível para distinguir de linguagem alto nível qual que é a ideia quanto mais longe da máquina mais perto do seu nome você está mais alto nível é definido em uma linguagem ele é do Python inclusive o meu operador ford mais ou menos assim tá como parte da biblioteca padrão a gente tem que inclusive por exemplo um banquinho de dados relacionado você não vai colocar uma instalação padrão no Python você não vai montar um banco de dados para atender para cadastrar sei lá 100 mil pessoas e fazer relações entre elas mas se você está cadastrando uma coisa que não vai ter muito relacionamento entre as tabelas se precisar de alguns milhares de itens você pode correr ele é mais usado para desenvolvimento na parte de decoração o nome dele é esse que é isso funciona com o axis você cria ele e tira um arquivo e tira um arquivo e tira um arquivo que vai precisar usar o contigo por outro lado para coisas pequenas você vai legal só uma base que tem que cadastrar os departamentos da empresa sala dos funcionários vão poder passar de mil objetos você pode usar isso no vídeo na aplicação e a API com banco de dados é feita de tal forma que é legal desenvolvi decorei tudo funcionou com a Esquelite 3 vou fazer o deploy vou deixar ele atendendo uns 30 caras no caso do teste e vamos passar a TV 100 mil você chega no conector e troca olha agora estou importando em vez a Esquelite 3 estou importando o Oracle você conecta no Oracle é claro você tem que fazer mudanças na SQL se você escrever SQL direto mas não muda os métodos só muda o modo reportando o SQL de Trades não, estou importando o conector do Oracle reportando o conector do Oracle reportando o conector do Postgres isso aqui é outra coisa que tem a biblioteca padrão na linguagem protocolo da internet tudo que é protocolo padronizado tem na linguagem e mais alguns também que eu coloquei aqui e o que não vem na linguagem ao contrário do PHP por exemplo o conector com o MySQL e o conector com o Oracle não faz parte da linguagem por que? MySQL, Oracle, Postgres são produtos de terceiros então isso não fica na especificação da linguagem então é um módulo que você instala tem facilidade para instalar se você está no Linux você tem um instalador de pacotes no Linux se você vai fazer uma aplicação entre Linux tem um modelo de pacotes no próprio Python a exemplo que você tem no Java com os Ent e Linux protocolo de rede de sockets você pode criar aplicações de rede de baixo nível para testar inclusive se alguém trabalhar com segurança de rede de curar e criar protocolos tem um produto que chama SCAPY S-C-A-P-Y ele é basicamente um módulo de um Python com um monte de funcionalidades de rede de mais que deixa você criar pacotes em baixo nível a interface do código que você altera é o módulo de um Python você pode não fazer programas que criam seus pacotes se você quer por exemplo testar o que acontece se você forja o endereço de vetor do TCP na sua rede interna esse SCAPY é um produto que deixa você fazer isso o que é o grande aí é a mesma ideia do Java você consegue você não tem ele rodando de multicecululares porque você não tem a máquina para o padrão como desenvolvedor você tinha só para falar da nota agora eu vou apertar o botão de ideia mas só quando você tem um compilador C você consegue compilar o compilador do Python e colocar esse foi o computadores programação científica ele é um termino você pode parter rodando hoje as distribuições Linux sistemas DSD eu acho que todos os outros Linux vem com parte do computador instalado talvez os Linux grandes ainda não você não vai conseguir hoje instalar o Linux sem parte instalado ele vai estar rodando nos escritos de configuração dos escritos de inicialização do sistema aqui é outro ponto muito forte da linguagem essa parte dinâmica da linguagem permite que a gente fale sem prospecção como eu falei no começo tudo é um objeto eu consigo pegar por exemplo e tem funcionalidade para isso passar uma função como parâmetro para outra função então essa função que foi passada como parâmetro ela pode ser simplesmente ter o comportamento modificado ou ela pode ser chamada por parte do comportamento da outra um exemplo bem simples por exemplo é a ordenação se eu vou ordenar um vetor em parâmetro legal se eu vou ordenar um vetor duplas e inteiros ou uma lista de strings ele vai fazer sozinho mas se eu vou ordenar um objeto complexo eu posso querer ordenar por exemplo eu vou ordenar uma lista de pessoas eu quero ordenar por idade eu passo como parâmetro para a função de ordenar uma função que pega que me devolve a idade pega o objeto a etapa dela no objeto que ela está comparando dentro do objeto ela pega o atributo idade e devolve eu ordeno a por idade ah legal agora eu quero ordenar por nome eu troco essa função vai escrever uma funçãozinha que retorna o atributo de nome você também pode transformar funções eu vou falar um pouquinho mais disso a sua frente mas por exemplo você pega escreveu uma aplicação grande e aí você descobre que algumas funções você precisa fazer o log e você não fez o problema você tem um problema pronto tem decenas de classes centenas de metros e aí quando fizer o projeto esquecer de colocar a parte de log o negócio precisa de ver o log então precisa logar a metade desses centenas de metros você poderia colocar quatro ou cinco linhas ou uma linha que fosse dentro de cada um dos cinquenta metros que tem aí depois eu vou mudar aí você tem que passar cada um dos cinquenta metros e alterar o log em novo você tem uma sintaxe especial para mandar uma função para dizer olha essa função é uma função logável por exemplo aí você escreve o código log em uma função só separada e todas as funções estão marcadas como logáveis vão formar aquele código antes de ser executado aí amanhã uma duas especificações olha está colocando aqui o texto lá do seu lugar e levanta ele de dados você vai lá e vai para um lugar só aí no sistema todo você não mexe nada você colocou ali em uma linha uma palavrinha antes dos cinquenta metros isso foi um sistema que não tinha nada antes tá tipagem do livro que eu já falei aqui tem um exemplo tá e aqui aproveito também para falar o que tem a diferença de velocidade de Python para outras linguagens isso aqui né pode causar mais estranheza para quem está acostumado com tipagem estática tá legal recebe A e B e retorna só um dos dois mas e se for strings tá o operador mais em Python ele é definido para strings para concatenar os strings o que acontece aqui é que se eu passo dois strings ele envolve um objeto string concatenado se eu passo dois inteiros retorna dois inteiros somados se eu passo no meu ponto flutuante ele devolve o ponto flutuante se eu passo outro tipo numérico tá aí ele faz o a tipo numérico ele faz a coleção do tipo mais apropriado se eu somar o inteiro do ponto flutuante ele devolve o ponto flutuante tá ah, mas eu vou somar as duas pessoas tá eu queiro o objeto pessoa na aplicação eu vou somando bom, se você criou a pessoa e você não fala como se somam pessoas ele dá um type error olha não sei se somam pessoas mas você fala não, quando eu somar pessoas eu quero eu quero ter um atributo das pessoas que é família eu quero crescer essa família e colocar todo mundo dentro da família um referência circular tá se põe o método add com nome especial com os ambias cortes que é uma k que é um método com nome especial tá você põe o método add quando você soma as pessoas as famílias delas se compartilham tá e você isso aqui passa a funcionar pra somar pessoas por exemplo tá tá modos externos são partes que não fazem parte da equipe técnica padrão tá é uma das coisas que deixa a língua mais forte também tá é bom uma coisa bem no uso hoje é hoje aplicação comercial praticamente 90% do que é feito se não é desenvolvimento do sistema operacional em si é aplicação web tá então em baixo você tem aí alguns então alguns que se desenvolvam há vários anos em particular no governo brasileiro a gente usa o Plono que é um CMS bem extensivo é um gerenciador de conteúdo bem extensivo é tudo feito em Python para uma geração de aplicação mais leve que não precisa de tudo que não pode um framework bem interessante para desenvolver ele é bem adaptado às correntes atuais de desenvolvimento com práticas ágeis né ele então permite praticamente exige possivelmente crédito para suprimentar para suas aplicações tá é o Django o Django ele a gente costuma dizer que ele é uma documentação em par do Web & Rails né então você tem quase todas as funcionalidades que você tem no Rails você tem que voltar no Django para criar uma aplicação é visual o Plono ele já é um CMS a gente dá um portal ou nada se você pega uma listada você tem que voltar e você tem esse Web2P ele é mais leve ele está crescendo agora está seguindo tudo mais o Web2P a ideia dele é você fazer a aplicação desenvolver a aplicação mas muito rapidamente eu ainda não tinha oportunidade de criar um projeto de backup com o Web2P você instala ele no Django já tem o servidor de testes você pode editar o código págino a partir da própria web você instala já precisa padrão você já muda sempre e você já guia a sua aplicação e voar o Web2P se quiser que é a ideia se quiser o código págino o código págino o código págino e está se tornando um framework bem interessante também e com outras decenas de frameworks web para vocês entenderam já o que tem então ah, mas eu não queria criar a aplicação Web2P eu queria criar uma aplicação que eu dava sua janelinha que espesse o botão que eu criei para o usuário clicar aí não falei no começo mas o que é interessante você tem uma linguagem que você possa voltar a ter controle do computador puxa, eu queria fazer o programa que o usuário seleciona um arquivo aperta OK abre o texto ele dedica o texto depois eu posso colocar alguma coisa a mais faz uma aproximação de textos personalizados e depois salva de novo então o Python por exemplo do Java ele tem algumas bibliotecas que permitem a criação de aplicações gráficas ao contrário do Java o nível dessas aplicações é feita para o Python são bibliotecas que são multiplataforma por padrão essa primeira TKinter ela ainda é bastante personalizada dentro do Python a árvore dela desenvolvendo também a árvore do Python uma instalação de Python para o Windows por exemplo vem junto com o TKinter então tem o toolkit gráfico multiplataforma você cria uma aplicação ela vai rodar no Linux vai rodar no Windows vai rodar no Microsoft X 3264 bits funciona legal o GTK mais são as bibliotecas gráficas que são usadas no ambiente binômico do Linux também no ambiente multiplataforma desenvolvido ele venceu ele está do Java que é uma posição de coisas interessantes o QT é o toolkit que até agora estava para a Nokia e ele foi criado há algum tempo atrás ele é multi-plataforma e ele até há algum tempo atrás antes da Nokia comprar a licença dele era GPL só software livre se você quisesse desenvolver software comercial com ele segundo a gente o custo para desenvolvimento a licença de 5 mil dólares foi o desenvolvimento que é um biblioteca muito completo de medidas piráticas para você criar uma aplicação muito rapidamente para vocês terem ideia agora mudaram para fazer mais completo mas na década de 90 a gente tinha no QT um programa que era o Calode editor de office editor de escritório do KDE a versão 1.0b era praticamente só um wrapper das funções de edição de texto rico no QT então pode o último uso de texto esforço fizeram um programa que dava para editar textos ricos formatados mais ou menos equivalente ao programa da Microsoft na época aí depois você era a infiltração agora você trocar o óxido está parecendo com um pacote forte para fazer um monte de outras coisas mas aí não é só um lacre em volta do título é uma plataforma muito usada para a computação científica você não falou que ele era mais lente que o Java como é que eu vou usar a computação científica com o Python o que acontece é o seguinte ele é lente porque se eu vou somar 2 mais 2 e ele vai ter que olhar se o 2 é um objeto inteiro se o 2 é uma string depois ele vai descobrir que método ele vai chamar eternamente fica dezenas de vezes mais lente que o Java ou seja chato mas se eu vou somar duas matrizes 10.000 por 10.000 o que acontece eu vou usar outras matrizes do Python para isso eu vou usar uma biblioteca numérica que eu instalo chamando numérico Python ela tem todo suporte a matrizes ela faz isso com a velocidade nativa da máquina usando bibliotecas escritas em C e com bibliotecas de computação científica escritas em Fortran bem consideradas em desenvolvimento há mais de 40 anos como o Python ele interage com o ambiente C da máquina não só no ambiente Java o que acontece em todas as bibliotecas que já foram desenvolvidas e estão disponíveis no sistema operacional estão disponíveis no Python é questão de alguém ter feito um router ou um adaptador e em computação científica acontece que o conjunto de Python mais o numerador de Python mais alguns outros pacotes por exemplo um mostro gráfico um livro e um barangos que você pesquisa aí é concorrente de alguns ambientes que você pesquisa ao MATLAB MATLAB é outro software aí que custa também dezenas de milhares de reais para o usuário a licença conexão com o banco de dados eu falei um pouquinho lá atrás você tem então ou parte da linguagem que o banco de dados tem junto você tem conexão com os principais bancos de dados relacionais um companhia um banco de dados relacionais que não tem com o seu pai a e a mesma você pode desenvolver para um se o seu SQL for SQL para verão um ISO é uma aplicação que não depender do banco de dados você troca a terminal que importa o módulo do banco de dados se não você tem também vários módulos terceiros que são os adaptadores dos objetos relacionais troca na configuração do ARM você fala não vou usar agora vou usar você tem também barangos de dados não relacionais tem algum esse ambiente que eu falei o Plone lá atrás e tem alguns ângulos ele construiu isso um DZOP que tem o ZODB DZOP é o Object Database que é um banco de dados não relacionais a recuperação há vários anos e tem coletor para o Cassandra e o MongoDB e o segundo processamento paralelo você tem pouca coletativa na linguagem aqui é um campo que na linguagem você pega só o DETEC padrão você fica um pouco restrito em particular acontece o seguinte o independentor do Python padrão feito pela Python Software Foundation você pode a freze dele por exemplo é muito fraco tem alguma alteração de aceleração você pode mas você pode instalar por exemplo algumas alternativas algumas que vêm na biblioteca padrão e dezenas alternativas que vêm fora da biblioteca padrão dezenas que você cortar todas mas mais consolidadas tem umas 4 ou 5 que permitem você distribuir o processamento de forma transparente para o programador entre vários núcleos ou entre vários sistemas reestruturados no texto você tem aí por exemplo o Pyre ou Python Remote Object você tem o vários nomes de frameworks computação gráfica você tem várias bibliotecas também para a computação gráfica como eu falei quase todas as bibliotecas escritas para rodar no BFC em dia de grava então tudo que tiver um DLL no índice ou um SO no Linux o IPC ou C++ ou outras linguagens você consegue adicionar a partir do Python então a gente tem aí uma de mais padrão para o pessoal do Python Python Image Library mas você tem uma biblioteca leptônica você tem tem uma biblioteca Generic Graphic Library permite operação em imagens com críticas vezes o visto para o canal tem que ir para o lado do corpo você tem jogos a mesma história do computação científica é uma imagem lenta só que é o seguinte no jogo eu preciso saber que posição na tela do meu personagem outra coisa é cada pixel do personagem para colocar aquela posição na tela então a biblioteca gráfica é interpretada na linguagem em baixo nível para desenhar o personagem na tela agora eu consigo com duas ou três linhas de código e dizer olha o personagem está nessa ponta da tela quando o usuário apertar o botão imite a salutação essa salutação pode fazer alguma coisa você tem jogos grandes escritos em Python por exemplo até jogos comerciais que não tem escrito você tem como empacotar uma aplicação Python junto com o interpretador um único arquivo quanto exemplo ou um conjunto de arquivos minutos então às vezes você tem uma aplicação que está em Python e o pessoal não sabe tem jogo que chama Piratas do Caribe da Visna por exemplo aqui no Python da mesma forma é a linguagem de extensão para outros aplicativos você pode criar uma aplicação em C e de repente você precisa entrar dentro desse arquivo para executar scripts que o usuário pode escrever alguma coisa para automatizar a aplicação aqui são alguns aplicativos que são criptados em Python esses aqui são três aplicativos de software para para editar seu gráfico o Blender para modelagem 3D o Inkscape para gráficos tutoriais o Gink para gráficos bitmap aqui você tem outros aplicativos criptados em Python o OpenOffice o VROffice faz alguns anos ele vem com o operador para o Python junto com a instalação dele inclusive quem tiver uma máquina de estação Windows e tiver o Blender Office instalado se procurar lá dentro vai ter o Python instalado para poder fazer as demonstrações para o tempo a indústria cinematográfica é uma extensão que a linguagem também é basicamente para automatizar a renderização daquilo e a distribuição daquilo para automatizar tarefas então você tem um cluster render file tem que distribuir o pessoal criou a parabenização tem que distribuir isso para o Python e o Mac naturalmente os scripts são feitos muito rápidos na linguagem isso aqui eu já falei eu vou chegar logo nos exemplos então tem alguns projetos exemplo o pessoal sempre gosta de onde é que estava fazendo isso um projeto que foi totalmente feito em Python ele só utilizava o texto fora o cache essas coisas é o YouTube o YouTube é um segundo maior certinho primeiro é uma certinha e o protótipo dele também foi comentado em paz no começo lá atrás o pessoal do Google chamava de molho secreto o que acontece é que a hora que você precisa de mais performance você de onde está os carregados você entra o código escrito e você fatora escreveu a linguagem se precisar o YouTube aqui é o último slide mas vou passar para o exemplo você sabe se ficou até 3,5 pessoal já ficou até 3,5 3,5 não está muito aqui deixa só deixa só falar pessoal das demais regionais que estiveram escutando se quiserem fazer alguma pergunta por favor passem por telefone aqui para o Alexandre que ele passa aqui para o João obrigado vamos chegar a ver os deles estão aqui vamos vamos a ver Aqui então, por exemplo, eu falei a quase mínima lista de algumas linhas que faz uma calculadorazinha. Deixa eu ver aqui, eu preciso aqui passar para o modo de apresentação, só um instantinho. Aqui eu crio uma janela, crio dois componentes, uma janela, e o botão, quando eu meto o botão eu calculo o que foi digitado, uma coletiva de texto, como se fosse uma inspeção Python. Então, eu uso aquela bibliotequinha tkinter, isso aqui então é o escritório de uma classe em Python, eu erro de object, esse nome tem limit, é o nome que a gente dá para o iniciador tem guarde, que é o consultor da classe, o self, aí é um parâmetro equivalente a um bis, como Java, JavaScript, em particular, que diferenças tem, o self precisa ser passado explicitamente, precisa ser indicado explicitamente como um dos parâmetros do Neto, aqui, e tudo que foi atributo da instância, tem que estar indicado com o self. Então, eu crio, eu não estou fazendo aqui uma coisa que foi padrão por muito tempo, não, eu pegar a própria classe da janela aqui e estender ela, eu nunca gostei de não ver assim, agora parece que essa é a tendência, você fazer a... não precisa estender uma coisa, eu só preciso que o objeto tenha uma janela, não preciso que ele seja uma janela. Então tá aqui, eu tenho uma coisa dessa linha 8, ela tá grande, tá? Eu não tenho os nomes aqui, eu tô perfeiçando sempre o nome da variável. E aqui eu faço uma coisa que é um programa de produção de páginas que a gente praticamente nunca usa, tá? Que é o reforme, ele faz o quê? Tempo real, ele pega o conteúdo que está usando o usuário de tom, o tetra texto com uma expressão em páginas e eu volto, né? Ou seja, isso aqui não é um problema de produção dele nenhum, porque aqui, se você voltar, a gente tem uma expressão que manda acessar o para o system, por exemplo, tem acesso. Mais pra 20 minhas, eles adicionam a classe e chamam o loop principal da biblioteca de Windows, né? Se eu não chamo esse loop principal, o que acontece? Chega aqui, o problema acaba, acabou de montar a janela, desmonta a janela e encerra o problema. Então o que eu preciso é criar a janela, criar uma variável, criar um tipo de objeto para o conteúdo da variável que o usuário digita, tá? Criar uma entrada de texto, que tem aquela variável que está armazenada, que o usuário digita, e mandar colocar isso na tela. Se eu executar isso, aqui em cima, aqui não vai aumentar, tá? Se você quiser sofisticar e fazer um tapo onde você estica, ele pode ficar maior, tá? Se você quiser qualquer expressão numérica, você vai aplicar tudo. Ok? Mas na verdade eu não gosto de mostrar muita linguagem assim, eu gosto de mostrar ela no modo interativo aqui. Acho que vai ser mais interessante pra você. Se você chama só o interpretador assim, tá? Se você chama o Java, ele te mostra o loop. Olha, isso é o que você pode fazer. Se eu quero que você tenha código de fonte, eu tenho que chamar o javac para ele criar o .java. O Python, se eu chamo ele sem dar o nome de script, ele vai ficar em ponto interativo. Tá? Aqui eu posso digitar qualquer comando do linguagem, qualquer expressão da linguagem. Então se eu fizer uma expressão numérica, tá? Eu falei, vamos usar um calculador. Isso aqui pra mim é muito mais rápido, porque eu preciso calcular quanto que está uma coisa em reais hoje, assim que o dólar dá 1.68. Legal, veja o preço lá, né? Não tem mais, tá? 140. Isso aqui é mais rápido que você consegue digitar no calculador. Ah, mas puxa, não saiu o ponto 2, né? O que aconteceu? É que isso aqui eu uso o ponto flutuante da máquina. Eu não uso o ponto flutuante da venda. Não fica nem inventando a roda. Tá? Então isso aqui, se eu for representar com uma string para impressão, ele sai de mentira. Internamente o que acontece é que o ponto flutuante interno da máquina é em base binária, em 235.2 simplesmente ela diz uma periódica em base 2. Então, mostra assim. As pessoas mais recentes do Python mostram assim direto. A seleção está aqui é 2.6. Outra coisa, ele não tem limite da precisão de números inteiros. Número inteiro dele, mais 82.2. O que eu quiser aqui. Se eu quiser multiplicar esse número por esse, ou se eu quiser saber quanto é 2 elevado a 1000, Qualquer expressão dessas, se eu quiser colocar uma variável, é só colocar o nome da variável, e colocar aqui a expressão. Ah não, mas eu queria fazer uma função, não quero colocar código assim. A partir de agora, você escreve o soma. Olha, me mostra a representação interna do que é soma. Soma é uma função soma com esse indicador aí. Ah, chama a função soma também. Como eu falei antes, tudo aqui é um objeto. E como eu falei, a linguagem tem introspecção. Ah, puxa o soma é um objeto. Que métodos e atributos tem a função soma, se é um objeto. Eu tenho uma funçãozinha aqui do Python, que é a função introspecção. Ela te mostra todos os atributos que tem um objeto. E tanto aqui, ele falou, olha, é uma soma. Ah, tem os métodos com nome especial. Até aqui, call, delta, tr e at attribute. E tem esses nomes aqui. Font closure, font code, defaults, globals, name. Aqui que é soma.font name. Que é uma função que o nome é função. E o número? O número, ele tem 11 métodos especiais que falam, que podem ser invocados quando eu faço operação com o número, por exemplo. E o string. Se eu faço assim, eu crio um objeto tipo string, e mostro todos os atributos que tem string. Então tá aqui. Depois dos métodos com nome especial, eu passo até aqui. Capitalize, send, count, decode, partition, um monte de coisas aqui. Ah, como é que funciona isso? Tá? Então tá aí. Droga o cara, troca o case, né? Muito útil são as funções para cortar string em partes, né? Se eu abro um arquivo, por exemplo, eu quero pegar cada linha com um objeto separado. Agora, ele corta a string como se tiver um barra n. Na ordem da cidade aqui. Na ordem da cidade aqui, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tira simplesmente ver a... Isso aqui vem com a BDAB no editor de texto, o calc.pyy. Legal. Eu posso colocar aqui, ó. Código. Olha, me abre o arquivo calc.pyy. Tá? E... Pega o sujeito e vem com o arquivo calc. Tá? E o arquivo texto está se terminando. Tá bom. Mas eu queria passar, por exemplo, esse arquivo. Linha por linha. Eu dei quais linhas... Eu imprimi só as linhas que tem o valor eval, por exemplo. Tá? Olha... Vou fazer um uniforme, né? Para cada linha... É a variável code. Só que a variável code... É uma sequência de caracteres. É uma spin. Eu não quero... Agora, tentar tomar uma sequência de caracteres. Eu quero... Não importa ela onde tiver... Um caracter desse aqui. Mal aí. Ok? Verifica se... O vol... Está dentro do objeto... Ou um... É... É um operador, tá? E ele fica... Então, você pode implementar para qualquer objeto... Como... Como é que ele... Não é que ele... Contens. Esse contens é o valor true ou falso. Para esse tempo, você verifica se esse é um contens substante. Tá? Tá? Um número só. Tá? Ah! Mas eu quero... Eu não quero mais isso. Agora eu quero... Contar quantas letras é R nesse código. Posso resolver do jeito nenhum. Tá? Ah! Mas eu quero... Contar quantas letras é R nesse código. Posso resolver do jeito nenhum. Conte mais igual. Tá? Não tenho mais-mais. Por que não tenho mais-mais? Uma das preocupações da linguagem é não ter nenhum defeitos colaterais. Tá? Se você pensar em um operador mais-mais, cada vez que você usa ele, você está potencialmente colocando uma atribuição de variável e alterando outra variável em meio da expressão. Se não, nós estamos usando sozinho no meio do marinho, então eu tenho que não colocar mais ou não. Em Python, o operador é igual. Ele é um operador... Ele é um comando. Se não, coloca outra coisa aqui. Poderia, por exemplo, colocar... A igual a cont mais igual a 1. Se funciona em 100 já, com a cont mais derivável, né? Aqui daria o erro de sintaxe. Por quê? A ideia é que com essa linha que eu estou vendo aqui, a única variável em função operada é essa aqui. Se não, tem um código mais dedico. Bom, de qualquer forma, o jeito lento de contar quantas letras R tem nesse código, ele chega. Tá? Vamos ver o count. Tem 14 letras R naquele código. Só que as strings tem o método count, né? E conta todas as ocorrências da VTR. Conta quantas ocorrências tem, o substrinho devolve. Então, como eu disse, essa possibilidade de você manipular strings muito rápido, que deixa de você fazer programinhas de 10, 15 linhas, e devido ao trabalho um atalho inteiro, você tem que fazer na mão dele, do meio do texto. Tá? Você tem que fazer... Antes de sair de carro, eu estava pensando alguns exemplos vindo. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber quantos bytes eu estou usando nesse diretor aqui programaticamente. Eu poderia importar o S. Aqui é o Linux. Então, eu tenho... O som? Tá saindo o som? Tá? Tá? Então, eu tenho a chamada System, como a gente tem em C. Que eu chamo qualquer comando do sistema, né? Olha aí. Mostra aí D ou menos H. Tá? Ele foi lá e rodou o programa no processo externo e voltou aqui a saída no S standard out. Tá? Eu tenho métodos mais sofisticados, né? Consegui ver a saída disso e outro e tal. Mas, eu quero fazer isso aqui mas de qualquer forma. Não sei se eu vou estar rodando num celular, num Linux, num coisa, não vai ter o comando dele. Tá? Eu posso fazer assim, olha. Eu tenho uma coisa aqui que é uma outra daquelas funcionalidades... Então, para suportar o paradigma funcional, é uma função suma. A função suma soma com a sequência de números. Você pode ter uma sequência de 1, 2, 3, 4... Isso é um modesto. Tá? Mais ainda. O pessoal percebeu que quando você tem uma sequência funcional, é uma coisa muito importante. O que você faz é... É um ver que eu adoro na pouca as coisas aqui. Eu tenho uma sintaxe especial para criar uma lista. Isso aqui é uma lista, tá? Eu faço um, dois, três, quatro. É uma sequência de números. E tem um monte de métodos. Tá? O que eu quero aqui é... A.reverse. Legal. Eu tenho uma lista. Aqui é ordenado. A.sort. Eu tenho uma lista. Tá? Tem count também. Tem a paint. Tem set. Tá? E... É um vectoral que ele sabe, né? É o termo de saber qual o elemento da posição zero. É o vector. Tá? Até ele trocar o elemento na posição zero... É esse nome de set. Tá? A lista contém objetos Python. É uma lista de números deles. Qualquer elemento da lista pode ser qualquer objeto. Tá? Ah, não. Mas o meu... Quero colocar no fim da lista aquela minha função soma. A função soma agora é o objeto no final da lista. Ah, eu quero chamar a função soma... Mas sem fazer assim. Eu quero chamar a função soma que está mais e menos na lista. Poderia ter uma lista com várias funções e escolher qual que eu vou chamar. Tá? Elemento de índice quatro. Passo os parâmetros dois e três. Cinco. Aí, se eu puder chamar, se ele experimenta índice três. Erro de tipo. Olha. Vou chamar o objeto inteiro. Vai chamar. Vai chamar. Então, o que eu digo isso aqui é você fazer esses testes limitados. Tá? Você também pode fazer um if, verificar se antes de chamar uma função, se ele chamar. Então, aquela sintaxe especial permite você colocar numa única linha a geração de itens de uma lista. Vamos supor que eu queira uma lista com todos os números de um até mil ao quadrado. Eu poderia criar uma lista vazia. Fazer um i. E se o i devolve uma lista numérica de números de um até mil. De zero até o 29 aqui. Se eu quiser de um até mil, eu faço assim. Tá? Para cada i de um até mil e um. Eu faço. Acrescento no final do a. E um quadrado. Aí, tá? Se eu quero ver só os primeiros vinte números. Eu tenho que ter uma coisa que é fatia. Eu falo, olha. Mostra do zero até o vinte. Tá? Ah, não quero ver os últimos mil. Os últimos vinte. Aí começa a ficar um pouco rápido demais. Mas eu posso colocar índices negativos. Para ver... Acontar a partir do final de uma lista. Um pouco assim. Tá? A gente procura isso não, né? Então, me mostra do elemento menos vinte até o final. Tá? E pegou o finalzinho da lista. Tá? Funciona para strings também. Eu chego aqui e escrevo o cérebro. Se eu fizer assim pra erro, né? Vou trabalhar no cérebro. Tá? Eu quero pegar a última letra disso aí. Primeira letra. Tá? Qualquer outra linguagem de anulação que eu conheço. Talvez alguns mais recentes tenham publicado isso aí pelo pai. Tá? Você tem que escrever alguma coisa desse tipo aqui, ó. Minhal b de índice, comprimento de b, menos 1. Tá? Quando você está fazendo a manipulação de listas de itens ou manipulação de strings extensão. Tá? Você vai escrever isso aqui quatro ou cinco vezes dentro de um forlook com dez linhas ali. Você vai querer ficar na tua frente pra você ter atenção no teu algoritmo. Aqui eu não tava pra frente. De qualquer forma, eu comecei a falar disso pra falar. Isso aqui então é um método que quando você sair o Python ponto zero, você criava uma lista com mil números inteiros. Com menos mil números ao quadrado. Agora eu quero fazer isso com uma linha só. C é igual... Minha sintax pra criar uma lista. Só que eu faço assim, olha. I... E eu tenho o for inline que eu vou aqui, ó. Para cada I... Uma faixa ali no meu... Tá? Tá pronto. É... Outro te agradar da variável A, né? Comprimento de A. Comprimento de C. Tá? Os primeiros... 30 índices de C. Ah, não teve o quadrado. Depois a identidade. Pronto. Pronto. Primeiros 30 índices de A. Tá bom. Quero comparar essa linguazinha dessas listas. Baixamente qualquer outra linguagem de formulação que você tem um objeto composto desses, eu terei que fazer para cada I na faixa de comprimento de A. Tá? Um... If... A de I... Diferente de... C de I... Tá? Aqui eu vou devolver o nome falso, não esquece de fazer uma função. Posso escrever aqui diferente. Diferente... E... Side form. Tá? Eu posso escrever diferente. Porque os quais são dois. Mas em Python, quando você vê esses objetos... Esses objetos nativos que vem ali, está mencionado que eu não mostrei ainda. Tá? Ele faz automaticamente uma refusão na comparação. Ou seja, eu posso ver isso aqui. Comparar com C. Verdade. Tá? Então eu não preciso escrever isso aqui, porque eu preciso escrever uma parte da linguagem. A... Ah, mas e se a lista tiver objetos malucos adentro? Tá legal. Quero que o A, elemento 2, seja igual à minha função soma, aquele maluco. A e C... Não é mais igual. A e C... Não é mais igual. Então, são pequenas coisinhas que, em outras linguagens, não para outras linguagens, você tem que ficar dando voltas. Tem que fazer um método para conseguir comparar uma string. Vai ter que fazer quatro, cinco lindas. Tem que testar isso. Vai ter que ter uma biblioteca institucional de onde todo mundo vai puxar essas funções utilitárias para comparar listas, por exemplo. Tá? Essa API vai ficar na documentação separada. Tá? Você trocou de projeto, isso aí vai estar em outro lugar. Mudou a versão da biblioteca institucional? Mudou tudo. Tá? É... Que impacto você não tem? Tudo que é básico para você trabalhar a linguagem. Tá? É... Isso ajuda muito. Tá? Isso dá um... Você não precisa ficar se preocupando com detalhes. Se preocupar com o seu algoritmo, com o seu problema. Legal. Tem que se preocupar, tem que se preocupar e fazer uma busca... Ou de computação gráfica, papel a imagem numa matriz de pixels e colocar o algoritmo lá para fazer a transformada. O que eu vou fazer é isso. E não vou ter que ficar fazendo essas outras coisas. Claro que para mapear a imagem numa coisa dessas é melhor usar a biblioteca numérico num pai. Você tem aquilo que eu falei na calculadora. Você pode usar coisas aqui... Você quer criar um aplicativo gráfico? Tá legal. Janela... Tá? Taquinha janela. Eu quero colocar um botão lá. Tá? Tá? Taquinha janela. Eu quero colocar um botão lá. botão aqui. Tá? Eu vou botar aqui. Eu criei o objeto, mas eu não tenho que colocar na janela. Não falei onde ele vai aparecer. não é? Parece... Na ordem mais simples possível de cima para baixo. Tá lá o botão OK. Ah, o botão OK não faz nada. Ah, eu quero que o botão OK imprime a HelloWord. Eu escrevo aqui uma função p. Eu escrevo aqui uma função p e imprime a HelloWord. Tá? Eu chego e escrevo b.configure... Acho que é isso aqui. Configure. E falo, olha, comment é igual a função b. Lembra? É só de passar a função como parâmetro. Então, isso aqui é o seguinte. Como eu posso configurar com vários parâmetros, uma das coisas que tem parâmetros são parâmetros com nome. Eu posso passar... A função pode ter parâmetros padrão, todos vazios. E o único parâmetro que eu passando com alguma coisa é o nome do parâmetro command. Command agora é a minha função p. Se eu usar variável de uma letra... Tá? Não deu erro. Eu volto aqui. Aperto OK. Estamos incluindo a HelloWord. Tá? Então, normalmente... A última vez que eu estava trabalhando em uma empresa grande, eu estava em desenvolvimento também. Eu estava na parte de TI. Eu tinha que fazer várias vezes assim, vários aplicativoszinhos para transformar tipos de dados, transformar arquivos de um tipo em outro, configurar os valores, copiar arquivos lá para cá. E aí eu fazia uma coisa que funcionava na minha máquina. Legal. Agora eu preciso do usuário poder usar. Eu preciso de passar um programa para o usuário clicar e fazer OK. Eu tinha minhas soluções. Vou colocar mais uma camadinha de 20, 30 minhas, criar uma janelinha. Tá aí. Só clico aqui. Tá? Outra coisa muito legal da linguagem são os namespaces. Aí já vai até para de cima. Uma telha na minha, tá? Mas, por exemplo, eu quero fazer um seno por seno. Seno por seno não estão na linguagem. Vou chegar aqui em cima. Bom, senão está definido. Eu tenho o módulo math. Eu quero saber o que tem no módulo math. Olha, o módulo math é um objeto. Eu posso dar um vir nele. Ah, tem isso aí dentro. Tá? Quanto tem em f.pi? É uma constante aqui. Não sei se é familiar com alguém. Tá? Agora eu quero fazer o seno. Math.seno de zero. Ah, tá bom. Mas eu estou fazendo um programinha muito simples. Ele vai ter só 15 linhas. Vou entrar no módulo gráfico. Vou usar seno por seno. Eu quero desenhar um círculo. Eu não quero ficar escrevendo math.sim, math.oceno. Eu posso fazer assim. From math import asterisco. Se você não faz problemas grandes. O que aconteceu, eu trouxe para o namespace local. Por isso aqui. Agora se eu chamo p, está definido aqui. Um p que está no módulo math. Ou eu posso fazer importar só o que eu quero. Eu posso, em vez de importar asterisco, colocar... Agora não vai fazer a diferença. Já está tudo aqui. Eu poderia fazer assim. Importa 100%. Isso aqui é legal. Por exemplo, tem linguagem que não tem nenhum suporte a isso. Ruby, por exemplo. Ruby, quem faz uma biblioteca tem que se preocupar com todas as outras bibliotecas principais de Ruby para ver se vai fazer uma função clássica. Em C, você pegar qualquer biblioteca que vem em C, qualquer função tem que ter um prefixo um prefixo, vou usar uma biblioteca para ver se não bater com o outro. Vai programar em GTK e em todas as funções são prefixadas com GTK na versão 4. Em Java, você tem que colocar o nome no módulo desse tamanho para executar e se importa um por um também. aqui você consegue escapar essas coisas, você consegue... São pouquíssimas sintaxes que tem aqui, né? Ah, legal, mas eu já tenho... Então, vamos supor que... Puxa, deu colisão. Eu tenho um módulo que colidiu um nome e ficou igual ao de outro. Você tem importe S. Você pode trocar o nome que você importa. Eu posso importar programaticamente. Certo? Você me falou e falou... Ah, poxa! Você falou que podia configurar o papel de dados, mas então eu tenho que importar uma SQL DB. Nunca certo a capitalização se eu fingir. Deixa eu ser isso aqui... Ah, deixa eu... Importou. Aí eu quero amanhã importar o posto de SQL e vou ter que digitar o código. Eu não posso colocar um janelinho para o usuário clicar se quer usar o posto de SQL. Porque isso aqui, com essa sintaxe, está escrito aqui, né? Mas essa sintaxe aqui, na verdade, ele é um açúcar... Um açúcar sintático. Eu falei... A linguagem não tem prospecção. Ela permite praticamente qualquer coisa que você faz na linguagem, você pode fazer programaticamente. Tá? Em vez de fazer isso aqui, onde eu tenho agora um módulo MySQL DB que tem as funções para conectar ao MySQL, tá? Eu posso fazer assim, ó. Posso colocar DBAPI igual... Under Under Import Mais TN Qual a diferença? Aqui eu ponho uma string. Esse string eu posso pedir para o usuário digitar o andar comparando, por exemplo. Tá? Então agora eu tenho uma DBAPI que é igual... Mais TN Na verdade, são o mesmo objeto. Além do igual, eu tenho o IS. Esse igual do Python não é igual ao igual do Java. Igual do Python... Eu estava comparando no A e no C, são duas listas diferentes, vocês viram, né? Não é igual ao igual do Java. O igual ao igual do Java eu compara esse objeto ao mesmo. Senão você tem que usar o WIPPLE lá, não sei o que a gente não faz. No caso... Entre HP tem um esquema que precisam de três iguais, né? JavaScript não é em C. Tá? Então aqui é o mesmo. Se fosse só um objeto igual, mas não o mesmo. Então, por exemplo, eu faço aqui... A igual a dois... O número não funciona tão bem. Porque o número, às vezes, ele realoca o mesmo objeto. Só um sombrio pequeno. Mas se eu tiver uma lista, o A igual a uma lista vazia. B igual a uma lista vazia. A igual a B? É. A é B? Não. Então, melhor... Isso aqui é uma tendência do Python. Em vez de ficar inventando mais símbolos que não são naturais pra gente, os símbolos são naturais. Isso aqui é uma palavra reservada. É um operador. Não fica aquele igual igual igual. Não fica... Tanto sobrecarga do operador, quanto que tem. A gente tem os operadores que são usados nas linguagens dos dados do C. Igual igual. Diferente igual. Tem os operadores pra conta numérica, né? Pra manipulação de bits. Então... War bit a bit. End bit a bit. XOR bit a bit. Passou disso... War... Eu quero saber se... 1... Então em C seria isso aqui, né? Eu quero fazer um... If... A... O... B. Tá? Em Python... Não tem esse O. É isso aqui. Operador O se escreve assim. Tá? É... Bom... Deu 15 e 30. Tá? Eu tô vendo que... Tominho... Agora parece que... Não vai ser pertencente pra vocês. Então eu não sei como é que tá a transmissão. Tominho e continua. É... Acho que a gente tem até as 16 horas reservado. Até as 16. Tá. Só que vai ficar. Tá. Eu vou só pegar o exemplo que eu tenho aqui agora. Que eu tinha feito programático. Eu tenho que ser calculadora. Eu tinha outro exemplo que eu tinha feito. Deixa eu ver se agora eu não acho muito. Que eu tenho tudo aberto. Tá aqui. Ah... É... Mas as vezes o pessoal escuta e ele leva como lenda, né? Que em Python você pode subir o servidor web com três minhas de cor. Tá? Mas em Python você pode subir o servidor web com três minhas de cor. Tá? Tá aqui o server... Só que esse aqui não tá aberto. Tá aqui. Server.py. Passar a lista pra grande aqui. View. Esquema. Presentation. Tá. Tá aqui. Na verdade... Tem 14 linhas, tá? Isso aqui é um servidor web. O que ele faz? Retorna a mesma página com o caminho que você seguir. Retorna o download. Tá? O que? Eu tenho lá na biblioteca padrão. Base é a HTTP server. Você pode usar pra desenvolvimento. Tá? Ah, legal. Aplicação que vai ter na internet 50 pessoas usando. Isso aqui. Aí é uma aplicação que eu vou desenvolver um modelo com 50 pessoas. Depois eu faço um depoio que pesa com 5 mil pessoas. Aí você vai na internet, procura um módulo terceiro que tem um modelo que vai usar. E tem uma aplicação de alta performance desse aqui. Assincrona. Tá? E... Que erra disso aqui na internet. Faz uma orientação objeto, erra disso aqui, implementa os mesmos métodos. Tá? E você não muda nada aqui, só muda aqui. Tá? Então aqui é o teu método que é chamado qualquer get que chega a ser do web. Aqui eu falo, olha... Um byte na porta do todo o emereço, né? Aqui é o emereço, isso tá no byte. Um byte na porta do 8 mil, tá? E a classe que vai ter meus P3 quísitos é o hander. Serve em Florent. Tá? O HTPC é a venda do Iteca padrão. O request hander é uma classe do Iteca padrão que eu esteja. Aqui o que eu preciso fazer? Vamos dar o cabeçalho. Póreo do Diego, né? Dói do M. Contente Type. Tá? Conteúdo. Se eu rodo isso aqui. Peraí. Aqui. Já não viu, tô vendo não. Tá. Então eu tenho aqui o server.bis. Python. E aí eu tenho que chamar... Eu não digo nada na tela, tem só 5 minhas de porta, né? Não falo, tá rodando. Deixa eu chamar então... Vou ver que eu tenho aqui que eu tinha fechado. Aqui. Tá? Um co-host. Ou acabei do meu. Tá aqui. Ah, mas não. Se eu posso ir com isso aí. Carina, pode? Tá aqui. Um Statoify ali é um objeto que é o atributo da instância, né? Que é o reto tipo arquivo Que é a página que eu compondo As luzinhas no meu servidor Eu tenho que ir para ela de novo Ah, ele vai colocando logo aqui Na estanda de áudio E... Tchau Se quiser fazer um coisinho um pouquinho maior Eu tenho o server 2 aqui Tá, é a mesma coisa Só que aqui eu brinco com cores Esquema Presumption É o mesmo quadro que está lá Só que em vez de escrever o server sozinho Eu ponho Um templatezinho aqui Quando ele tem um atributo spam Eu posso colocar uma cor de fundo O texto que eu escolhi colocar aqui Tá Essa substituição aqui É uma coisa alternativa na linguagem para strings É igual a gente tem o printf do c Que é um sublinguário bem flexível Para você interpolar strings Se você colocar Ah, então um string Aqui vai entrar um string Aqui vai entrar um elico Aqui vai entrar um número Ponto do trono de formatado Tá E ele funciona com o operador porcentagem Aqui eu estou usando ele duas vezes Eu uso aqui para formatar Um número Eu conto um número de 0 a 295 Eu quero formatar esse número em hexadecimal Com duas casas Seguido de quatro zeros Tá Isso gera uma string que é uma cerquinha Dois dígitos em hexadecimal Representando a cor vermelha Quatro dígitos 0 Representando o vermelho dele Tá E depois eu coloco Essa string que foi gerada dentro do parênteses Eu coloco dentro da stringzinha do template E dentro da string template Ela entra aqui Dentro do background Ah, mas se eu uso aspas dentro da string aqui Outra coisa legal Se eu quero usar uma string E não me preocupar com o que vai ter dentro Eu uso aspas triplas Eu posso usar aqui uma string multiline Eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro Tá Aspas triplas Escrever o que eu quiser dentro da string Colocar enter Outra aspas Aposto Até ter Três aspas Afinal Então Roda isso aqui E eu serve dois E Isso aqui Coisinhas Eu tinha falado no começo Muito legal Porque você quer fazer uma coisinha multimídia também Aplicaçõezinhas Ah, mas não vem junto com o par Você tem uma biblioteca que é o É o meu preferido Chama Pai Game Tirar o controle da tela Fala Olha, me põe a aplicação em fullscreen E desenho o retorno da posição tal Agora toca o IP3 Tá E você consegue fazer várias coisinhas aí Eu tenho aqui Uma demonstraçãozinha também Por exemplo, esse Vou mostrar esse Como está esse cara aqui Esse gira.keydison aqui Aqui eu não põe ele no screen A gente evita que o gráfico não projetou Aqui troca a resolução Então ele desenhou a janela Aqui eu formei o control space Uma aplicação que não faz nada até apertar espaço ali Aí ele põe alguns objetos que vão Com as regras de movimentação e de aceleração Põe um espaço imundo e vai criando Criando, 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 criando Tá E se eu tiver espaço escritável Ele vai criando mais objetos E vai interagindo neles E se eu não me engano a regra aqui Quando eu clico o mouse Eu clico um ponto de realidade Para trair todo mundo Quando eu clico o mouse E aí esse programa desse grande Não tão pequeno quanto os outros Mas vamos dar uma olhada aqui Eu estou muito pra achar esse de porquê Vou apertar um tempo Vou dar uma olhada Está lá atrás Gira aqui Então está aqui É um pouquinho maior o código Mas Você sabe que a natureza indentada A gente já programa indentado É uma coisa que as pessoas Às vezes sem tentar na linguagem reclamam Puxa, mas tem que programar para indentação? Tá Estou mostrando o código E provavelmente não dá nem para ler o código daí Mas não dá para ter dúvida Da estrutura do programa Eu tenho Dá para ler aqui Avaliar a chave class Dá para saber que aqui é uma classe Tem três métodos Depois eu tenho uma função main O que é a função main? Eu escolho Uma função para dar o estático no programa Eu preciso criar uma classe Que nunca vai ter um objeto distanciado Com método estático dentro Para começar o programa O que não é a organização de objeto? Entendeu? Eu preciso ter um objeto Para achar um método estático Para começar o programa E o que eu preciso fazer Quando eu começo o programa? Fazer o setup da tela Onde é que eu faço o setup da tela? Na verdade eu faço aqui No ângulo zero Eu poderia colocar ali também Essa linha aqui Vou passar para o programa agora Então aqui Quando eu coloco em números Separados por vírgula assim Ele automaticamente Enfia uma sequência no método Como eu tinha criado a lista E tem um outro tipo de dados De sequência Que só eu vou colocar Vários objetos Separados por vírgula E ele envia Então lembra-lá do size É um vetor de dois números O zero é o 800 O número é 600 Aqui eu uso a sintaxe E quando eu aponto No lado direito Uma sequência no tamanho 2 Aqui tem duas variáveis E põe cada elemento Da sequência no tamanho 2 Do lado de cá Então eu tenho O centro de x Que é o tamanho 0 De 1 por 2 E cx E aqui eu faço uma coisa Que é justamente Porque é um código Muito rápido Eu faço o setup da tela aqui Então esse permal Começa a rodar Ele roda aqui Ele tem a variável de globais Que eu uso como constantes Essas quatro aqui Se eu quiser configurar Ela troca aqui Para esse inspector Equivalente a gravidade E criou a variável Global Tela Que é a minha tela Aqui eu crio Um vetor de imagens Preciso ver as imagens Do disco Essas imagens estão no diretório Fiz uma linha No program gráfico Não fica chapado Fica fininho Então está aqui Essa linha Está aqui né Eu usei aquela sintaxe Que eu falei Olha Então para cada arquivo Em glob.glob Que é glob É uma biblioteca Da biblioteca padrão Que lê todos os arquivos No diretório De onde? Olha Usa Uma função Do os.pf Para juntar o diretório Para imagens Com asterisco PNG O que eu colo Então é Imagens Barra Asterisco PNG E por que eu uso Isso aqui Só somar String Images Barra Só que esse programa Funciona no mesmo Também No endos A barra É o contrário Então você coloca Com esse cuidado aqui 90% do seu pod Ele vai ser Vai funcionar Na multi-plataforma Em geral Você vai estar ciente Quando você está Fazendo uma coisa Que não é multi-plataforma Então isso aqui O que acontece É um ford Percorre todos os caminhos De arquivos no diretório Imagens Que terminam em PNG Para cada arquivo desses Eu chamo a funçãozinha No módulo imagem Da biblioteca byn Que é a função load Que carrega o objeto imagem Que tem uma lista de imagens Tá Quando eu aperto o espaço No programa Olha Na biblioteca byn Tem o módulo key Get expressed Get expressed Retorna um vetor Retor não Retorna um mapeamento O mapeamento tem um constante Olha Vê se a constante K Space O mapeamento Em que as pessoas voltou É verdadeiro Se for verdadeiro Espaço da capital Acrescenta A minha variável A Aí Tá No objeto tipo Bipper O que que é o grande Bipper É a minha bolinha A bolinha Quando ela é criada Tá aqui Eu uso aqui Eu escolho a imagem dela A partir de um Adseio a .mage Ah Faço um scale Aqui Eu faço Não só sorteio Sorteio o elemento Daquela lista Vai ser chamado aqui Tá E antes de colocar A com a figura Da imagem Aqui Eu já aproveito E mudo o tamanho dela Scale E mudo o tamanho dela É uma linha que for grandinha aqui Mas eu faço uma linha só Se você olhar Então aqui Esse metro limite Que tá parecendo grande Porque o corpo tá grande Pra caber na tela Mas Da linha 20 Até a linha 28 O update Então calcula a aceleração Coloca Que ela é chamada A cada frame Pra cada um Pra cada coisa O que acontece Que em cada Tão Quanto a pessoa Não apertar Escape Para cada objeto Na minha lista De objetos Se a atualização Retornar Que ele tá vivo Tá lá E dá uma constante De um decreto De lá em cima Desenho o objeto Tá E passo o objeto Pra lista B No final Troca Passou A Fica acima Lista B O que acontece Os objetos Que não estão vivos Consumidos Tá Então O main loop Que faz Aqui ele volta A progressão Aqui eu verifico Se eu tô crescendo De um objeto Com o outro E aqui abaixo Verifica Se uma economose Vai apertar Tem 70 minutos Tá Ah Olha um exemplo Que eu não falei Eu acho Que olhando aqui Eu falei lá atrás Que eu tava mostrando os slides Falei Puxa Depois eu mostro Pra vocês O que tem Tanto framework Que parte Porque essa pessoa Faz uma obrigação E não para Pra olhar os frameworks Que existem antes Você sai daqui Numa tarde Você tá no framework Precisa usar a metodologia Argue Faz o teste Ah legal Eu preciso fazer um método Pra separar o RL Eu preciso fazer um método Pra codificar o RL de voo Eu preciso pegar o método Pra poder cadastrar Uma função Que vai ser chamada E poder criar o RL de tal Olha como o ambiente Então o que aconteceu É que Depois de duas semanas De trabalho O cara já tinha a eficação E o framework pronto Aí O cara depois fazia A refatoriação do código Ó o framework tá aqui Tá E alguns desses frameworks Foram pra frente Tá E os três são Recomendados hoje Tá Bom Tem outra coisinha Que vai 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 Que são os corotines São Funções Que mantêm O estado interno Entre chamadas Você pode chamar ela Pra chamar uma outra Eu tenho uma aplicaçãozinha gráfica Eu também vou demonstrar ela Vamos supor que eu vá desenhar Um labirinto Tá Eu vou desenhar um labirinto Eu sei que eu tenho Um objeto Que é um consultor de paredes Ele vai construir uma paredinha É E quando eu chamo de novo Ele vai fazer o que? Ele vai olhar em volta Se tem outra parede em volta Não tem outra parede Se soltei uma direção Se não tiver uma parede na ponta Ele constrói outra parede Se soltei a direção Constrói outra parede Tá Aí eu quero Só que eu quero então Passar a construir O labirinto Se expandindo pra vários lados Quero colocar vários Construtores ao mesmo tempo Se eu chamo um método Que vai construir várias paredes Ele vai fazer o labirinto Até o fim Mas eu quero fazer um ponto central E a partir desse ponto Começar a espalhar várias paredes O que acontece? A função de constrói uma parede Tem que saber em que ponto Ela tá no labirinto Tem que saber o labirinto Tem que saber olhar em volta Então tem que ter um estado Se eu quero construir a parede 1 Parede 2 Parede 3 Volto pro construtor 1 Constrói outra Construtor 2 Constrói outra Construtor 3 Constrói outra Volto Construtor 1 Constrói mais uma parede Eu vou espalhando esse labirinto Assim É uma forma de trabalho Que a gente pode usar as cor-routinas A cor-routina pode ser simples Basicamente Posso criar uma fazendo assim Do jeito disso aqui Como se for que eu queira fazer Uma interação Que é aquele método range E deixa o contador de 1 Não quero Quero fazer um for Quero colocar o i De i ao quadrado E i ao quadrado De f Vou chamar de contador De c2 Recebo n O que eu faço aqui? Aqui é uma função Tem um espaço de variável dela For i In grande De n Se eu tenho só uma parede Então é 0 tem n Em vez de colocar uma orientada Eu coloco isso aqui I out Gera I ao quadrado Aqui eu tenho Uma função Que é uma cor-routina E uso ela Para gerar números Ao quadrado Na sequência For j Ou pode ser i também In C2 I10 O que acontece aqui? Percebe que Entre cada invocação Dessa linha Desse grupo Que cada volta aqui Eu executo a sequência Enquanto o que quiser Eu executo esse bloco inteiro Esse bloco Nesse caso Só Inclui o troco Ele tem um problema arbitrariamente grande aqui Faz outra coisa E ele volta aqui Então eu Desapoco A minha sequência Daqui Se é uma sequência Complicada Por exemplo Uma chamada Ao valperdados Com query longa Que o valperdados Vai me voltar em parte Essa sequência Tá Valperdados Sei lá A query Eu vou perguntar Alguns minutos Mas eu tenho Um componente De valperdados Que à medida Que os resultados Vão ficando disponíveis E já me volta Eu faço um negócio desses Vamo fora aqui Então eu executo Outros melhores resultados Quando eu quiser Eu ter resultado Eu chamo isso tudo Que vai ter resultado mal Tá Internamente Na verdade Os Os Companheiros Já O Companheiros De valperdados Driver de valperdados Já faz isso Não Não precisa fazer manualmente E Você tem agora Na versão Última versão Linguária Você tem um negócio Assim Para funcionar Também Tudo já O filtro E Se tiver métodos Que podem ser executados De qualquer ordem Mas eu tenho que executar Todos Eu já faz isso Com a gente Com a sintaxe Bom Então O construtorzinho De paredes Eu queria ver aqui Esse Paredes Na verdade Ele vai um pouquinho Mais longe Que isso Isso aqui É maiorzinho Se tiver uma palestrinha Só dele uma vez Justamente Para falar De as corretivas Tá Eu transparse o ponto Eu tenho a função Construtor Builder Tá E o Builder Eu tenho aqui Um 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 YeldNil Um YeldNil Tá E eu fiz isso Duas vezes Eu criei dois níveis Disso Eu tenho um Construtor Para paredes E eu tenho um Construtor Para labirintos Eu vou criando Vários labirintos Simulantes Então Eu vou fazer Uma demonstração Gráfica Dos nacionais Corrutivos Para labirintos Um pouquinho maior Ou muito maior Eu aí De sentir Picanhas E eu acho 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 Então tá aí, quando eu estou escrevendo pódio, eu consigo me preocupar só com pódio de uma camarete. Como é que eu tenho um objeto labirinto, que eu trabalho com uma matriz, e aí depois usando as corrotinhas, eu junto com o pessoal antes que faço geradores simultâneos. Bom, agora a gente quer trazer isso aí lá. Pessoal, vocês não fizeram perguntas, eu não estou falando. Eu não gostei de tudo que tem de legal, só na sintaxe. Eu acabo de falar umas coisinhas legais, mas é uma coisa de muita coisa. O OPGL é completamente funcionário? Tem. O OPGL é tanto com parte da biblioteca Pygame, por exemplo, e você tem outras bibliotecas que são rockers de mais alto nível que o outro do OPGL. No Pygame dá para usar OPGL, mas é baixo nível. Tem que olhar a documentação do OPGL lá por dentro, né? A solução é assim. Mais perguntas? Eu cheguei a mexer um pouco com o Python e eu mexia com um framework ORM chamado SQLObject. Eu gostaria de saber se ele ainda continua ativo ou se tem algum outro que é mais usado atualmente. Olha, mas na verdade eu nunca ouvi falar, ele perguntou de um ORM que chamava SQLObject. Eu, na verdade, não conheço SQLObject. Possível que tenha sido descontinuado ou pode estar ainda parado lá onde estava quando você usou. Hoje ele se usa muito um SQLAlchemy e o ORM do próprio Django, que vem quando você cria um projeto com Django. Eu não sei o que realmente o QI usa. O ONG, ele usa um dele mesmo, ele usa uma base de dados de um sinal. Então, ele não precisa de um ARN. Perdão, uma base de dados de orientação do objeto. Mas pode ser que sim, pode ser que tenha tido. Você disse que lecionou o Python na técnica americana. Como foi sua experiência nisso aí? O pessoal tinha muita dificuldade para aprender, mais facilidade do que ser. Você já conseguia partir direto para a orientação do objeto? Ou você usava a estruturada antes e depois de ir para a orientação do objeto? Então, a pergunta dele foi como é que foi lecionar Python no curso de faculdade? É muito diferente de ensinar C. É o seguinte, os alunos lá tem uma característica que é uma faculdade pública, mas ela tem baixa procura. O aluno chegou bem fraco. Se eles tiverem um... Eu estava parto no terceiro semestre e eles tinham tido um semestre de programação e C antes. O pessoal todo tinha muita dificuldade de programação. Então, é... E... Isso eu disse que nem preciso de impacto para a programação mesmo. Não é básica. Então, ali, o que aconteceu? O pessoal tinha mais em voltura do que tiveram no centro. Inclusive, eu estava nessa modalidade do curso, que era de operação para operador de sistemas. Eles não tinham... Tecnólogo de redes. O pessoal que não tinha ido para programação. Falava, não vou ser de programação, não vou fazer, não vou programar. Eles, em geral, se davam bem. Mas, por exemplo, o coordenador pediu para não abordar a orientação a objetos. Então, o design igual é que eu era orientado a teatro, mas sem a orientação a objetos. Agora, você tem experiência até internacional nisso, em algumas faculdades no Brasil, muito interessante nessa área. Fica mais fácil do pessoal em geral. Tanto que o MIT, o Massachusetts Instituto de Tecnologia, propôs todos os cursos introdutórios da ciência da computação dele há alguns anos, de esquema, para linguagem variante de liste, para Python há alguns anos já. E tem algumas outras experiências. Inclusive, eu não tenho dado um link para isso. Tem um dos outros diretores da Python Brasil, o Marco André, também da aula em Joinville. Também teve bastante experiência com isso. Tem um pessoal que pôde fazer uma comparação legal. Um semestre, duas competentes. Uma com o C, outra com o Parton. O pessoal de Parton foi melhor. Inclusive na parte de lógica, sim. Na parte de lógica também, né? Porque aqui você vai para a parte de programação. Não tem que ficar três aulas, fica a economia para ter cumprido o programa. Isso dá uma diferença na hora que você está comissando o curso. Estou indo com programação, tá? Olha, aqui você programa, aqui você indudita, né? A alternativa para isso hoje em dia é usar uma ideia completa. Mas aí o aluno fica com aquela parte mágica que foi para o primeiro slide. O aluno se forma sabendo criar um aplicativo completo numa ideia. mas ele não sabe fazer uma ou outra. Você tem casos assim. Aqui você consegue ligar a experiência completa. Eu tenho esse arquivo no disco, esse arquivo no disco roda e dá isso. Se eu quero importar um módulo, eu crio um diretório. Eu tenho um diretório exemplo, lá dentro eu tenho um soma.pios. Para ele ser um diretório, eu preciso ter dentro do exemplo, eu preciso ter um arquivo em int.pios. Eu sei que tem um modo de debug do Python, mas parece que você precisa pôr umas linhas de código no meio. Isso teria um jeito mais fácil de fazer o debug, como um BDD, sei lá. Tá, você provavelmente tem produtos que eles for fora para decorar, tá? Qual a parte dos desenvolvedores realmente não precisa, não costuma usar. Você poderia ter um aplicativo com uma IDE para decorar o programa. Essas linhas de código que você põe, não são muitas. É isso aqui. É... Se eu pegar e editar esse arquivo aqui. Tá? Então tá aqui, né? Eu espaço aqui, ó. Qualquer ponto do programa. É... Um pote. PartnerBugger. PDB.73. Vocês estão vendo se é assim ou se é junto. Acho que é junto. Só essas duas linhas. Tá? Mas certamente, se você procurar no Google, vai ter uma IDE que você pode fazer isso sem marcar... O suporte dentro da linguagem, dentro do interpretador, para você fazer essa decoração por fora, sem precisar colocar essas duas linhas, é total, tá? De fato, eu nunca precisei e nunca vi ninguém que tinha precisado. Isso aqui funciona bem. Tá? Mais tempo. Aqui eu estou sem rede, senão a gente acha... Na verdade, eu nem sou da área de programação, sou da área de redes. Aham. E eu administro uma ferramenta de gerenciamento de redes, que roda muito o script em Python. Então, eu estou aprendendo em Python por trás, né? Os emos, não sei se você conhece. A minha dúvida é a seguinte, esses toolkits de interface gráfica que você mostrou, tem como eu criar uma janela, alguns botões, algumas coisas que vão rodar comandos ou scripts que estão no meu servidor remoto, em vez de rodar da administração, eu rodar scripts ou comandos que estão no servidor que eu administro? Tem, né? Tem, né? Você tem um outro bibliotecinha em Python que facilita isso, chama paramico. Escreve assim. Essa aqui. Paramico, a mão vem junto, tá? Ela faz um SSH automático com várias facilidades já, né? E você pode... você cria um compadre chave pública e chave privada, pra você poder logar no servidor sem digitar senha, tá? E é muito fácil você disparar comandos no servidor. Outra forma é você colocar no servidor uma aplicaçãozinha com XMLRBC, tá? É muito transparente também. Tem o XMLRBC lá na dpi, e você poderia fazer isso, tá? Criar uma aplicaçãozinha local, e aí você configura onde está o servidor. No nosso servidor você põe ouvindo, pô, alguma coisa de segurança, né? Pra ver se... Confirma IP, qualquer coisinha, pra ninguém mandar um request XML ali. E a restação aí, tá? E... E... Você poderia fazer uma... Enfocação remota de métodos funcionando em forma transparente, em Python, tá? É bem tranquilo fazer mesmo, né? São 5 ou 6 linhas, tá? Infelizmente eu não tenho um exemplo aqui, porque eu precisaria usar ele. O que eu estou sem mim? Tá, mas dá pra fazer. Com esse paralíquo ele executa um código no CCH. Tá? Também é bem tranquilo. Aí depende do ponto que você quer personalizar e acompanhar a sua solução, que é só um produto unificado, quanto você quer só a falta do programa lá. Você conhece uma aplicação em Python chamada XBMC? É um Media Center, uma aplicação pra rodar vídeos, músicas... Não, não. É porque eu acho que esse seria um bom exemplo pra falar sobre essa parte gráfica, porque ele usa extensivamente... Ele vai. Eu sei que tem o Freevo, né? Quando lançaram o Tivo lá atrás, o Tivo que é uma caixa pra gravar a programação TV, né? Tivo Freevo, que é parte da programação em parte companhia do livro, né? Isso aí talvez seja um emprego dele. Eu falei de programação de sistemas corporativos, né? Você tem um suporte bem grande também... Usando o Dr. Ony, o Ony é um negócio que tem um suporte com a monetização bem grande, né? Que é o usuário do governo federal. Você tem os sites da Presidência, o site do SEBRAE, o Câmara dos Deputados, todos eles hoje são com o Ony, né? Você tem... Aqui um outro exemplo que eu quero falar de programação orientada a aspectos. Algum de vocês. Então aquela parte de... Em Java, vocês sabem que fazer programação orientada a aspectos. Eu até falei quando estava falando de decoradores, atrás. Ah, legal. Quero colocar login no sistema que já foi feito sem login, né? Em Java, o pessoal teria que fazer um pré-combinador Java, né? Ele é uma outra linguagem que escreve em JAspect ou AspectJ. Aí ele... Ele... Se for umas palavras-chave a mais que não tem na linguagem Java, ele compila Java a partir dali. Na verdade, expande como se fossem marcas do C, para envelopar seus métodos, tá? Em parte, isso é feito, naturalmente, em tempo de execução. Você pode fazer em tempo de execução, usando essa introspecção das funções que tem, tá? Eu tenho aqui uma interpretação de... De fazer uma interpretação de diferença em 100% e pouquinhas linhas também. Provação orientada a aspectos, né? Você tem algumas bibliotecas na internet que você acha que eu falei. Você encontra biblioteca pra tudo. Sem rede. Aqui eu não posso dar um exemplo de onde tem um decorador, onde vai ter até uma biblioteca muito grande. Mas você tem... E você usa a própria linguagem, né? Você tem aqui... Está aberto no editor se eu chegar nele. Aspect.py Isso aqui eu mostrei uma convenção de Python, né? Claro que esse código é mais complexo. Mas, então, aí. 120 linhas. Sendo que até a linha 90 implementa uma orientação aspecto. Nas outras 30 linhas eu mostro um exemplo. O que eu faço? Eu simplesmente chego aqui no fim e falo, olha... Registra na classe Specter... Deixa eu aumentar aqui... Tá? Olha, registra... Que todas as funções que estiverem no update no nome... Tá? Vão rodar a função logUpdate. Tá? Tá? Então, está aqui a função logUpdate, logAddress. E esse classAddress aqui... É... ClassPerson. Ele tem os métodos updateAddress. Tá? O que acontece aqui é que quando eu chamo o updateAddress... Depois já está a função... E automaticamente eu vou chamar esse método aqui. E o framework todo que eu precisei fazer para isso tem 90 linhas. É... Então esse tipo de coisa... É acoplado com... Por exemplo... Ah... Puxa... Vamos usar o CERF para fazer o sistema que tem o CERF. Mas você tem toda a base de dados que está em Java já. Você tem todo um... Um monte de componentes. Você tem lá, por exemplo, o demoizel. Tá? Não dá para você chegar e falar... Vamos começar um projeto logo da parte. Só que você pode usar tudo isso aqui... Que eu estou mostrando... Funcionando dentro da JVM... Usando as classes de Java e componentes de Java. Então você tem o Jaiton... Que é o integrador Python... É... Escrito em Java. Tá? Então ele roda o Python dentro da JVM... Podendo importar classes de Java e usar tudo de uma maneira. A compatibilidade é 5%. Tá? Ele roda... Ele passa todos os testes da biblioteca para o Python. Tá? E... E você tem, inclusive, um interpretador interativo. Mesmo que você não vá usar nada em Python... Se você gostou dessa história do interpretador interativo aqui... Você pode... Simplesmente usar um console em Python... Para ter um... Um console interativo de Java. Tá? Deixa eu mostrar aqui... Ah... Parei aqui no meio... Ah, não cliquei. Ah... 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 Tá... Só no meio da identidade. Tá... Tá... Eu não falei interno. Agora ficou exato. Eu já tinha instalado hoje. Tá? E aqui eu tenho... O Python... Com toda a funcionalidade que eu tinha colocado antes... Que era lá. Legal. Criei uma lista dos números ao quadrado... Aí, né? Só que rodando no UBJDK 64 bits. Tá? Então... Ah... E tem a história da janelinha. Import Java.hwt. F igual... Java.hwt.f... Eu não sei Java.hwt.f... Tem um negócio aqui. Tá? Aí... Asp.show, né? Tá aqui uma janelinha. Como eu fiz com o TKent aqui... Vem nativo em Python, né? Só que dessa vez usando o UBJ. Tá? E você pode importar qualquer classe... Se não depender, então... Se não depender, então... Tá? Bom, gente. São 4 e 15. Última pergunta. Muito obrigado a todo mundo, tá? Tá? Só uma coisinha no último slide aqui. Fechou tudo, né? Bom, a verdade é que... A apresentação é dedicada ao nosso amigo... Bandeira Estremeia. Que era o presidente da Associação Pátria Brasil. E faleceu na cidade de carro. Estava no filho dele. Foi... Então, eu gosto... Só voltar o celular aqui no e-mail também. Ó, velho. Não tá aí? Tá. Em cima do botão... Tá abrindo uma apresentação. Já tem uma apresentação aberta. Ah, tá. Ainda não do... Minhas... Tá, sim, né? Então, só um e-mail... O site. Obrigada, João. Tchau. Tchau, tchau.